Ai meu parceirão, tu que tem o nome de Cleito, mora ali perto da pinha ali, chama o Moto Uber pra tua esposa, já é, a madureira. Cheguei lá, aí tu mandou metade no APT, pô irmão, é minha mulher que vai, já é, beleza, ok. Tem certas coisas que nem mesmo os desconhecidos aceitam, e isso é uma delas, pois esse Moto Uber, ao descobrir que foi deixar a mulher do cara em um esquema, ele resolveu dar a informação para ele, para o marido da mulher. Veja só, mas antes já deixe o seu like e se inscreva no canal. Ai meu parceirão, tu que tem o nome de Cleito, mora ali perto da pinha ali, chama o Moto Uber pra tua esposa, já é, a madureira. Cheguei lá, ai tu mandou metade no APT, pô irmão, é minha mulher que vai, eu pô, já é, beleza, ok, entendi. Mandei lá no aplicativo, cheguei lá, peguei ela, deixei ela em madureira. Porém, quando eu cheguei lá, apertei pra encerrar a corrida, encerrei. Ai ela falou assim, colega, se eu te der 15 reais, tu não me leva na Intendente Magalhães não? Ai eu pô, já é, pertinho, se chama no APT, eu ia dar 10. Mas, trouxe ela, ai meu parceirão, Pian, teu nome é Cleito, pega a visão onde eu deixei tua mulher, ó. Contigo mesmo meu parceiro, vamos ver se o vídeo vai chegar até você. Seu nome dela, porque ela chegou aqui, ela fez um pizza, não vou falar o nome dela aqui não, senão vai ter bagulho muito feio, tamo junto. É isso mesmo galera, até o motoqueiro se sensibilizou com o marido e resolveu passar a real para ele. Fez esse vídeo, não sabemos se o marido conseguiu visualizar esse vídeo, mas está circulando nas redes, está muito visualizado por causa dessa atitude dele, de se sensibilizar-se por no lugar do cara e da real, entregou o jogo. Agora vamos ver os próximos capítulos, será se o marido vai fazer um vídeo de resposta. E só lembrando que aqui é apenas o nosso comentário, nossa reação, a nossa opinião significativa. E você, comente aí abaixo o que você achou. Também não esqueça, pois o seu comentário é muito importante, assim como o seu like, pois o YouTube reconhece que o nosso conteúdo tem relevância. E também você não paga nada por isso, não custa nada. E se ainda não for inscrito no canal, se está chegando agora, não esqueça, se inscreva, ative o sininho. E também se já for inscrito, muito obrigado pela sua força. A gente fica muito grato. Muito obrigado a todos e até o próximo, se Deus permitir.